O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai investigar o que pode ter causado um pouso forçado de uma aeronave ontem à tarde em Arasatuba. Apesar do susto que eu te mostrei no SBT interior de ontem à noite, o piloto passa bem. O avião monomotor pousou dentro do cemitério Jardim da Luz, que fica perto do aeroporto Dário Guarita. O piloto foi socorrido antes mesmo da chegada da equipe de resgate. A CETESB, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local. Os bombeiros fizeram rescaldo com espuma e técnicos da CETESB avaliaram possíveis danos provocados pelo vazamento de combustível. Cerca de 170 litros foram retirados da aeronave. De acordo com o proprietário da aeronave, quem pilotava no momento do incidente era o pai dele e o avião saiu de Terra Roxa, no Paraná, com destino à Arasatuba. A situação da aeronave junto à Agência Nacional de Aviação Civil é regular.